Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à sessão online Constrói a Tua Boleta com Arte, com a nossa sócia Margarida Castro. Antes de mais, espero que estejam todos bem, estamos a passar uma fase muito complicada relativamente à pandemia. Tínhamos pensado fazer uma saída para novembro para ver antivíduos à noite, mas em princípio não se realizará, se os números mantiverem-se assim não vamos fazer a atividade. Infelizmente a pandemia condicionou a nossa vida e por isso vamos manter, enquanto os números mantiverem-se assim, vamos manter as sessões online. Aproveito para vos lembrar que as sessões online do Fernando Pires, as conchas, a arquitetura natural e a magia dos minerais foram canceladas e por isso a próxima será para onde vais tudo caseirinho pelo nosso orador, nosso sócio Tiago Caldeira, dia 7 de novembro. Por isso, espero que usufruam muito desta atividade, depois podem acompanhar o nosso canal XN, irá ser disponibilizada posteriormente e então aproveitar para reutilizar as nossas garrafas de plástico, uma excelente maneira de reutilizar material e transformar em borboletas todas as usadas. Por isso, espero que estejam todos prontos, vou passar então a palavra à nossa artista e sócia, Margarida Castro. Olá, boa tarde. Como estão? Olá, boa tarde. Gratidão e saudades aqui de ver as minhas meninas. Então, é assim, o meu nome é Margarida Castro, eu gosto de fazer artes curativas nos meus tempos livres. Como sou professora, gosto muito de trabalhar com as crianças com esses materiais reciclados e outros e por isso mesmo eu estou aqui hoje para vos ajudar a fazerem a borboleta. Olá, mãe. Então, vamos, não sei se têm material, se não têm, têm algum material? Muito bem, muito bem. Então, é assim, primeiro, eu também tenho a Margarida, olha, olha, também tenho uma garrafa grande, mostrem lá, meninas. Elas também têm, mostrem lá a vossa garrafa. Ah, é do Mons, pronto, tinha que ser do Mons Chico, só podia. Há duas possibilidades. Então, é assim, ou vocês, ou vocês imprimem uma borboleta ou recortam uma borboleta ou também podem fazer uma borboleta. Portanto, se, eu não sei se vocês têm aí alguma coisa, mas também eu vou ensinar a fazer. Se vocês não tiverem material, boa, ok? Então, temos uma borboleta recortada. Alguém tem uma borboleta recortada? Cinco borboletas recortadas. Olha, então, nós temos aqui a borboleta, estão a ver? E vamos colar as pontinhas da nossa garrafa. Colar com o que, Margarida? Com o pica-cola? Vamos com o pica-cola. Vamos pôr um bocadinho de pica-cola nas pontas para segurar a nossa borboleta, ok? Tem caneta da statu? A caneta da statu é que se escreve no plástico, está bem? Olha, vamos passar com a caneta da statu na nossa borboleta, ok? Tem que ser uns bocadinhos de pica-cola, porque... Tem que ser uns bocadinhos de pica-cola, porque... Mesmo que não fique muito direitinho, não se preocupem, porque nós vamos contar e, se for preciso, limpamos com álcool, está bem? Não se preocupem se o plástico ficar mais sujo, ok? Pronto. Então, nós já temos a nossa borboleta. E eu vou furar... Atenção! Isso com tesouras é um bocadinho perigoso. Então, se vocês não conseguirem, têm que pedir à vossa mãe para vos ajudar, ok? Então, recortamos... Vamos fazer o recorte. Não é muito fácil para as vossas mãozitas, mas... O risquinho preto, não se preocupem, vamos começarmos a fazer a nossa borboleta. Agora, agora vou pôr álcool um bocadinho, só para limpar, para não ficar... É para depois o Diniza sentar bem. Então, é assim. Agora, a nossa borboleta está muito teimosa. Então, nós temos que obrigar a borboleta, as asinhas, a borboleta a ficarem como deve ser. Então, nós vamos dobrar... Vamos dobrar a borboleta e vincar com os nossos dedos para ela ficar com este ar. Ao contrário da curvatura? Ao contrário da curvatura. Isso mesmo. Muito bem. Então, quando nós temos esta borboleta, como vocês veem... Então... Já fazia o meu risco... Então, é assim. Pronto. Temos uma borboleta recortada, com dois tracinhos e vamos... Tem a verniz... A borboleta na garrafa. E com a ponta com fita cola. Mas elas já cortaram, meia menina. Não cortaram no plástico? E no plástico, não foi meninas? Não. Sim, ela vai cortar no plástico. Vamos pegar no verniz transparente... Tenham o verniz das unhas transparente das vossas mães. E vamos pôr... Bem... Pronto. Pronto. Então, vamos... Colocar o verniz na parte de baixo da borboleta. Eu estou a fazer na primeira parte de baixo. Tentem preencher todos os espaços. De qualquer maneira, se ficar algum bocadinho que não tenha, nós podemos pôr novamente. Ok? Quando eu tiver o verniz, nós vamos pegar nas... Os brilhantes. Eu estou a pôr... Então, coloquem vocês, então. Depois tiramos o excesso. Se vocês tiverem outro verniz que tenha outros brilhantes de outra cor, vocês podem fazer a parte de cima com uma cor... Tem, meninas. Tem mais do que um verniz com brilhantes. Não, não. Tem mais do que um verniz brilhantes. Ah, tem vários. Elas têm vários vernizes. Pronto. Então, fazem a parte de baixo de um verniz com uns brilhantes. E fazem a parte de cima com outros brilhantes. Também tiro fotografias a vocês e mandem para o mail ou por WhatsApp. Obrigada. Nós acabamos... Pedimos sempre se houve aqui algum espaço que não tivesse o verniz. Tentamos... O que cor é que estão a pintar as vossas borboletas, meninas? É a Rosa. Rosa, eu também. Olha que giro. As meninas têm dúvidas para perguntar à Margarida? Não. Não. Ninguém tem dúvidas, Margarida. Ah, muito bem. Se depois não se vir bem ou se não ficar muito bem, vocês podem dar uma segunda camada para ficar mais bonito, ok? Margarida, e o cor da borboleta pinta-se com um verniz também ou pinta-se com outra cor? Bom, é assim. O verniz, o cor da borboleta, nesta, eu fiz e meti as três bolinhas no arame. Ah, meteste três. Foi? Ok. Mas agora, aqui neste caso, eu estou a pôr o corpo com azul mais escuro. Não sei se se reparam. O tema desses é que agora demora a secar, certo? Certo. Fica engraçado, mas fica sempre com transparência. É, fica sempre com transparência, pois é. Portanto, o mais adequado... É por os brilhantes, não é? É por estes brastinhos que nós compramos, que têm vários pontos. Se você fizer o verniz transparente e colocar as purpurinas... Está para logo, não é? As purpurinas, olhem lá para a minha borboleta. Também tenho aqui esta. Alguns. Como é que a meia-durida fixou o alfinete para pôr no casaco? Ah, tudo comprei. 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 Ah, comprei mesmo um gancho. Estes aqui também comprei para o cabelo. Não cola o HU, só que demora mais tempo, ok? Para colar no frigorífico... Se quisermos no frigorífico, vamos pôr um ímã. Colamos à mesma e pômos um ímã. Olhem, eu fiz esta. Estão a ver esta? Ficou. Ó meninas, então é assim. Se depois, como estão a fazer com esse verniz, com as purpurinas não dá. Mas, quando for pintura, vocês podem passar com a caneta de acetato quando a tinta estiver seca, ok? Já veem aqui umas 3 camadas de verniz que isto está ficando. Não, Teresa. Ó, tem que ter acesso. Ó, ó, as arrasquinhas. Já não está mal. Já não está mal. Boa, boa. Pode treinar as borboletas. Esta é a borboleta da Portugal. Boa, boa. Estão giras. Boa, boa. Boa, boa. É da giras. Boa. 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 Boa, boa. Estão giras também. Boa, boa. Estão giras também. Estão girantes, estás a ver? Pois elas sabem, se elas quiserem, podem fazer o corpinho com umas pernas. Depois podem arranjar um araninho, dobram o arame e enfiam no buraco da pérola e enfiam no buracinho da pérola. Então, Margarida, este workshop está a ser emocionante ali na Casa das Manas. É sempre emocionante na Casa das Manas. Não pode. Oh, Sónia, tens aí três artistas, três artistas fantásticas. Também fizeste o problema, Sónia. O que é que tens de estar ajudando-os por favor? É que eu vou também. O que é que tens de estar ajudando-os por favor? Vamos ver outra. Arame. O arame é fininho, ok? E enfia-se o arame no buraco da bolinha. Duas pontas do arame, não é, Margarida? Duas pontas, as duas pontas, sim. Está a ver? Pronto. Fica assim. Depois, é assim, se tiverem outras pérolazinhas, como eu fiz aqui esta, esta não, a outra pequenina, eu pintei o corpo e depois pus a bolinha. Como é preto, estão a ver? Missangas pretas aqui para pôr na bolinha. Esta aqui tem duas missangas pretas na pontinha. Sim, sim. Muito cheiro, muito cheiro. Muito cheiro. Margarida, depois colou o corpo também com cola quente ou foi com a cola UH1? Não, é assim, eu como estou para despachar, é a cola quente e é a melhor coisa. Para não perdermos muito tempo. Depois também pus aqui umas missanguinhas, vou fazer estas pequeninas. E é aqui da parede. Já tiveram as antenas. Já tiveram as antenas elas. Estão a ver esta? Podem vocês pôr no vosso quarto. Pendurada na parede? Estás a ver? Olha, enfeitam-te aí a casa de borboletas. E aí? Marilhantes. Marilhantes igual. Estão a pintar só. Estão a pintar, estás a ver? Colocámos estas coisinhas que nós compramos, que vocês conhecem também, para dar uma cor para ficar mais bonita. O meu móvil. O móvil é giro de borboletas. O que é giro? Estão a pintar sózinhas. Olha, fugiram. Uma dúvida? O que é a criatividade? Procurem nas todas. Procurem nas onde falta, não é? Ok. Espero que tenham gostado, aqui, da nossa colher das borboletas. E vou a cruzar assim, no passado, com as portuguinhas. Fica muito giro. Está a ver só? Está a ver? Fica muito giro, não é? Está a combinar com o blusa, Margarida. É tudo a combinar. É tudo a combinar. Tudo a combinar. Muito bem, muito bem. Meninas, têm dúvidas? Não, está tudo escurecido. Está tudo escurecido? Ótimo. Vou mandar a de Portugal também. Está bem, está bem. Vou só comprar umas vizinhas amanhã, umas purpurinas. Para ficar mais bonito. É isso mesmo. Para ficar assim muito em solta. É. Para estar à gira. Está à gira. Mas é uma nova espécie de paciência. É isso mesmo. Até depois, quando secar, podem pôr com a caneta da cidade, fazer umas bolinhas. Olha os desenhos, não é? Olha isso a coisa, Margarida. Muito bem. Porque é assim, só se pode fazer esses desenhos quando estiver cedo. Pronto. E depois podem fazer. A caneta da cidade cola bem no verniz, fica bem no verniz a caneta da cidade. Sim, sim. Pode-se fazer os desenhos, ou bolinhas, ou pintinhas, ou pontilhado. E fica muito engraçado também. E depois, no final, podem dar com verniz transparente, para ficar pronto. Assim, não estou a dizer mal. Após pôr o acetato, não se pode pôr verniz. O verniz é antes de pôr o acetato. Ok? Tem que ficar bem, está bem? Pronto. Espero que tenham gostado. Espero poder colaborar em mais algumas ideias. E para a próxima será melhor. Pronto. Beijinhos, meninas. Tchau. Tchau.